Dia 10 de agosto, sexta-feira, a Juventude da CUT e os movimentos sociais. Convida! Dia Internacional da Juventude. Concentração a partir das 14 horas, na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo. Passeata, intervenções culturais e grande show de encerramento na quadra dos bancários. Participe! Calar-se é aceitar! Solte sua voz! A Juventude pede passagem! Dia Internacional da Juventude!